Uma missão cumprida, quatro anos aí à frente da associação, valorizando a arte, a cultura do Piauí, que é um estado que a gente tanto ama, trazendo aqui para Brasília, através de Brasília, disseminando para o mundo. A nossa estratégia sempre foi de ter um artista de renome para valorizar aqueles artistas que estão subindo. A gente sempre fazia esse mix, seja um cantor, um humorista, o que fosse. Então é valorizar principalmente o artista consagrado, mas também valorizar aquele que está surgindo, como é o caso do Tom Vital, que nessa etapa se tornou, inclusive, um dos diretores. Agradeço a todos, estamos juntos, estamos sempre colaborando. A expectativa são as melhores possíveis, o sentimento é de alegria, o sentimento é de responsabilidade, é um desafio aceito por mim e por todos que acompanham a nova diretoria. O que nós temos de perspectiva é unir, é integrar a comunidade piauiense e os amigos do Piauí que moram em Brasília em torno da cultura piauiense, do que ela gera para o Brasil e para o mundo. Então, assim, hoje os acampianos estão muito felizes. Nós estamos hoje lançando o DVD da Cantata com Saguiana em Brasília, um espetáculo genuinamente piauiense, nordestino, brasileiro e para o mundo. É um presente para o mundo e a ACAMP tem o prazer de trazer para Brasília esse espetáculo, lançando o seu DVD hoje aqui. É um espetáculo composto pela Orquestra Sinfônica de Terezina, com o maestro Aurélio Mério e o nosso querido, humorista e grande, João Cláudio Moreno, onde eles cantam e contam a história de Luiz Gonzaga. Então, assim, os acampianos estão felizes, Brasília está de presente por estar prestigiando essa festa. E eu, como a nova presidente, nessa responsabilidade, realizada, realizada. O primeiro passo foi dado e muitos outros virão. Esperamos que sejam, assim, exitosos como esse. Que venham outros e com a participação de toda a comunidade dos amigos do Piauí em Brasília. O primeiro passo foi dado a comunidade dos amigos do Piauí em Brasília. O primeiro passo foi dado a comunidade dos amigos do Piauí em Brasília. O primeiro passo foi dado a comunidade dos amigos do Piauí em Brasília.